Música Na manhã de hoje, 24 de novembro, os metalúrgicos da Perfecta aprovaram a proposta de aumento salarial de 2011 apresentada pela empresa. Durante a assembleia liderada pelo SMC na porta de fábrica, os trabalhadores concordaram com os seguintes valores. 10,30% de aumento salarial para janeiro de 2012, abono de R$ 1.500,00, piso salarial de R$ 1.130,00 e vale-mercado de R$ 200,00. A Perfecta está situada em Curitiba, tem cerca de 240 trabalhadores atendidos pela subsede Campo Largo e produz máquinas para o setor de panificação. Música